Música Pesquisas apontaram a inclusão de mais de 4 milhões de brasileiros na linha da pobreza nos últimos anos. A retração econômica e a queda da renda per capita podem ser consequências do desemprego e da crise vivida pelo país. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Fundação Pinheiro, apontou que um número de brasileiros pobres cresceu 22% em 2015. Além disso, a renda per capita da população brasileira caiu e mais de 4 milhões de pessoas entraram para a linha da pobreza, caracterizada por quem tem a renda per capita domiciliar inferior à quarta parte de um salário mínimo. Desses 4 milhões, quase 1,5 milhão passaram a pertencer à extrema pobreza, com renda per capita domiciliar de até R$ 70. A renda per capita também sofreu uma queda de R$ 803 para R$ 746 entre 2014 e 2015. O ano de 2015 também foi marcado pela retração econômica, com a maior queda do PIB em 25 anos, quase 4%. O levantamento, que é atualizado a cada 10 anos, mostrou que foi a primeira vez na década que houve o aumento do número de pobres no Brasil. Entre o ano de 2000 e 2014, a queda foi de 27,9% para 8,1%. Mas em 2015, essa porcentagem voltou a subir para 9,96%. Pessoas vulneráveis à pobreza, com renda de até meio salário mínimo, passaram de 22% para 24% da população. Especialistas afirmam que os registros retratam as consequências da crise e do desemprego no país. Na educação, houve desaceleração, mesmo com pequenos avanços em comparação com os anos anteriores. Com a intenção de atender os moradores de rua que residem em Pindamonhangaba, a Prefeitura da cidade deu início às atividades do programa Abrigo Noturno Emergencial. Acompanhe. Sim, é isso mesmo. E quem está aqui conosco para nos dar outras informações é a diretora de assistência social, Ana Paula. Olá, Ana Paula. Olá. Por que do Abrigo Noturno Emergencial? O Abrigo Noturno Emergencial surgiu de uma sensibilização do senhor prefeito, Isael Domingues, com relação aos moradores de rua que estão aí pela cidade, nesse período de frio, dormindo pelas ruas, pelas portas da prefeitura. Essa já é uma situação que já vem, já acontece no município há muito tempo. E realmente é muito triste a gente vivenciar essas situações. E o prefeito, muito sensibilizado com essa situação, ele juntamente com o nosso assistente social, Maurício, que hoje é o técnico que cuida da abordagem social do departamento, faz esse trabalho de uma forma também com muita sensibilidade, de uma forma bastante técnica. Então aí surgiu essa necessidade. E o Abrigo funciona no período da noite, que é justamente para acolher esses moradores de rua, do município de Pindamonhangaba. E lá eles têm todo um primeiro atendimento, que seria um banho, alimentação, lugar para dormir. E aí depois o papel do assistente social é tentar a reinserção dessas pessoas junto às suas famílias. Quantas pessoas ele atende atualmente? O Abrigo tem capacidade para 20 atendimentos. Então ele tem atendido 15, 20 pessoas em média. E quem desejar estar ajudando aí com algum tipo de trabalho voluntário, vocês estão aceitando ajuda, é isso? Toda ajuda, toda doação, ela é muito bem-vinda, né? Nós também da assistência estamos trabalhando, abraçando essa causa, que a gente entende como uma causa muito importante, né? Principalmente no que diz respeito à reinserção dessas pessoas para as suas famílias, né? Com suas famílias. Então é muito importante, a gente vai continuar trabalhando incansavelmente. Não só com relação a essa questão, mas a inúmeras outras questões que nós vamos estar aí repensando para o próximo ano. Muito obrigada pela entrevista, Ana Paula. Se você sente, então, o desejo de estar ajudando nessa causa, o telefone para contato é 3643-1609. Ou então pelo número 3643-1607. Segue o repórter setorial. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Casos polêmicos têm dividido a cabeça dos magistrados pelo país a respeito de uma situação horrorosa que aconteceu em ônibus de São Paulo. O cidadão ejaculou sobre uma passageira e não fez isso uma vez só, não. Parece que já fez 15 e foi apanhado pela segunda vez em sequência e agora está detido. Estou recebendo a deputada federal Poliana Gama, do PPS de São Paulo. Ela que tem uma frente grande aí com relação a ajustes na Lei Maria da Penha. Tudo bem, deputada? Satisfação em tê-la conosco? Tudo já é. Será que esse tema tão nojento, asqueroso, vai permitir realmente que se introduza algum tipo de ajuste na legislação? E sobretudo na Lei Maria da Penha? Olha, quando se trata de penalidade, então você tem aí a questão da Lei Maria da Penha também dialogando com o Código Penal. Eu não sou advogada especialista no assunto, mas diante do que nós temos verificado nos últimos dias, esse caso em específico que aconteceu em São Paulo, o clamor público e a necessidade mesmo, se entende hoje que há necessidade de se rever o Código Penal e em específico a questão do estupro. Porque da maneira como está hoje, pode fazer com que em algumas situações algo que seja considerado como estupro, não seja considerado e não tenha a sua penalidade assegurada. Que é outro problema no país também, a questão da impunidade. O pessoal do ramo jurídico está dividido entre atentado ao pudor e estupro. Alguns entendem que estupro pressupõe penetração. Outros acham que a simples tentativa, a simples invasão do domínio feminino já é um estupro. Na legislação antiga você tinha isso. Era só quando havia a penetração que era qualificado como estupro. Hoje, ela recebeu nos últimos anos uma alteração. Então, você tem vários crimes que são englobados como estupro. Então, no caso, essa situação da ejaculação que aconteceu no ônibus na mulher, como houve a questão do toque, há o entendimento para nós que é uma ação de estupro também. Eu acho que só o fato, mesmo que não tenha toque, mas tenha o jato, já é uma violação, uma coisa nojenta. Porque não foi consentido. Pois é. E a pessoa recebeu aquilo que ela pôs em cima. Tudo que você não... Nesse caso específico, a falta do consentimento, no nosso modo de entender, qualifica dessa forma. Eu tive, assim, conversei com algumas pessoas a respeito disso. Alguns, com essa dúvida, mas imagina. Mas quando você faz para a pessoa a pergunta, e se fosse a sua mãe? É verdade. E se fosse a sua esposa? Sabe que eu estava com essa pergunta aqui, ó. E se fosse a sua filha? Aí, o semblante da pessoa muda de figura. Então, o que falta realmente, e a cada dia a mais eu tenho identificado e tenho feito esse apelo às pessoas, a gente precisa fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. E aí, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa realmente, nesse exercício, a imaginar o que o outro sente. Então, quando aconteceu essa situação, com essa mulher em São Paulo, e depois que veio a ser recorrente com outra mulher, em ambas as situações, eu fiz esse exercício de me colocar no lugar dela. Como que eu receberia aquilo? Então, realmente, é uma violência com a gente. Aí, os caras ficam assim, não, tadinho, ele é doente mental. Fica sentado ali no banquinho que ele fez a coisa, para ver se você vai achar a minha irmã. E se isso for comprovado, e mesmo ele tendo algum problema mental... Tem que tratar, né? Tem que tratar e tem que ter a punição devida nesse assunto. O que não dá é para ficar impune. Verdade. Ainda mais num país como o nosso, em que a gente tem aí essa gravidade com relação à violência da mulher. Ainda, né? A gente tem aí dados alarmantes. No Vale do Paraíba, nós tivemos um crescimento, principalmente nas denúncias aí com relação a estupro. E o que agrava mais essa situação do estupro, é que na maior parte dos casos, ele é realizado, ele acontece próximo da família. O autor, no caso, a pessoa que violenta a vítima, geralmente, na maioria dos casos, é uma pessoa próxima da família. É o padrasto, é o tio, né? Uma coisa... Às vezes está dentro de casa. É verdade. Isso é o que assusta mais. Então, é uma cultura que a gente precisa banir de uma vez por todas. E isso, na minha maneira de avaliar, exige um grande esforço de toda a sociedade, de todos os setores. Da educação, da saúde, do setor social da cidade, segurança, para que, de fato, as pessoas entendam que elas não têm o direito, principalmente essas pessoas que, infelizmente, tem hora que eu penso, será que são pessoas? É um monstro. Porque não pode ser um ser humano uma pessoa que faz isso, por exemplo, com uma criança de 10, 12 anos de idade. É verdade. Isso realmente dói na gente. A gente se coloca no lugar daquela criança e pensa até que ponto, realmente é monstruoso. Então, a gente precisa ter punição nesses casos, rigorosa, para que, de uma vez por todas, se não se entende pelo fato de que não é correto, então que se tenha, então, a aplicação da lei. Deputada, eu tenho certeza que, quando estiver em Brasília, certamente vai se reunir com a bancada feminina, que é pequena, mas faz um barulho danado, para discutir temas importantes. Inclusive, me parece que agora está tramitando já no Congresso uma proposta de dar uma extensão maior à mulher que tem um filho precocemente. Acontece aí uma antecipação do período de nascimento e, mais do que justo, que ela dê amparo a essa criança prematura que está ali ao lado dela. Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Já, já, aqui. E no próximo bloco, você confere como está o mercado pet em meio à crise brasileira. Voltamos em instantes. E no próximo bloco, você vai se reunir com o mercado pet em meio à crise brasileira.